Olá, amigos! E então, hoje viemos conhecer a história do Carlos Balbino. Conheci o Carlos Balbino através da internet, através da sua página no Facebook e dos Cantadores de Paris. Olá! Boa noite! Como é que está aí, pessoal? Tudo em forma? Frios? Vamos já começar pelo início, porque há malta que só vê mesmo o início e depois já não vê a continuação. Quem te quiser conhecer melhor pode deixar só um like na tua página no Facebook dos Cantadores de Paris. Sim, sim. Há uma página, Os Cantadores de Paris. Está no Facebook. É fácil de encontrar. E o teu Facebook, pessoal? Carlos Balbino. Carlos Balbino, claro. Tu com uma samarra, com uma esta aqui bonitinha. Não, esta é um capote. Uma samarra e com um chapéu alentejana. Então, Carlos, queres-nos contar como é que tudo isto começou? Eu, curiosamente, achava que eras alentejano, não é? Este teu interesse pela cultura alentejana, pela tradição alentejana, tem outra explicação. Ou seja, tu não és dessa origem. Aliás, tu és de Cascais. Como é que foste para o Alentejo? Onde é que apareceu este interesse? Podes-me contar como é que tudo isto começou? Claro, claro. Então, eu tenho uma formação de ator e de encenador de teatro. Criei uma companhia de teatro aqui em Paris, com artistas internacionais, fazendo espetáculos de teatro com canto pelifónico. Quis fazer um espetáculo sobre Portugal. Então, fui para o Alentejo à procura de corridas de touros e de canto. Eram os dois temas que eu queria misturar. E começámos os ensaios de canto, correu muito bem, e depois começámos os ensaios de teatro. Quando começaram os ensaios de teatro, o pessoal de canto quis continuar, de modos que oficializámos um primeiro grupo, que é o primeiro grupo internacional de canto alentejano. Ou seja, com pessoas de várias nacionalidades, sendo que no início só havia duas pessoas que falavam português. E foi assim, o grupo foi ficando. Chama-se o Rancho de Cantadores de Paris. A página continua a ser os cantadores de Paris. E agora já vão dois anos que estamos a cantar. Estamos aqui em Paris Unidos ao mundo inteiro Que o canto alentejano O meu lindo amor É o nosso amor verdadeiro Não quero que vás ao mundo Nem a viver a lavar Só quero que me acompanhes Oh meu lindo amor No dia em que me eu casar No dia em que me eu casar Hás de ser minha madrinha Não quero que vás ao mundo Oh meu lindo amor Nem a rimeira sozinha Dizem que o cantar que tira As mágoas ao coração Tanto que eu tenho Cantado Oh meu lindo amor As minhas ináquistas Não quero que vás ao mundo Nem a viver a lavar Só quero que me acompanhes Oh meu lindo amor No dia em que me eu casar No dia em que me eu casar Hás de ser minha madrinha Não quero que vás ao mundo Oh meu lindo amor Nem a rimeira sozinha Como é que é isto? Ou seja, nesse grupo que foi formado Nem toda a gente falava português Exatamente A maioria era mesmo pessoas daqui Por isso falavam todos francês Outros francês E tu fizeste a tradução das letras Ou ensinaste-lhes português Como é que foi isso? Exatamente Então para aprender uma moda Damos as letras em português E ao lado temos uma coluna com a tradução Que é para eles saberem o que é que estão a cantar E qual é a reação deles? Eles gostam muito, eles gostam muito Gostam da energia Gostam do convívio De fazermos assim uns petiscos De vez em quando em grupo Aqui adaptamos a coisa Fazemos noites de raclete Exato E não com o pão lentejano Chouriça, linguiça Sim, não Aqui é com baguete É com camembert E com vinho bruit ou bourgogne E pronto Diz-me uma coisa Imagina Eu sou português, por exemplo E quero-me juntar ao teu grupo Podes, podes Ou seja, vamos lançar Vamos lançar aqui A iniciativa, não é? De todas as pessoas que estão a ver este vídeo Juntarem-se aqui ao teu grupo Que é em Paris Tem uns ensaios Podem-te contactar pelo Facebook E então aí já ficam a cantar à lentejana, não é? Não é preciso capote Mas também se arranja o capote Exatamente, exatamente É sim, amigos Se quiserem aprender a cantar à lentejana Sejam portugueses Lusodescendentes Franceses Temos russos Temos italianos Temos gente de várias nacionalidades Temos uma brasileira também É só contactar a página Os cantadores de Paris E temos ensaios às terças-feiras à noite em Paris E em Non Terre Na universidade Às quartas à noite Primeira vez que uma universidade francesa Recebe uma oficina de canto à lentejana Então, mas nós agora vamos lá espreitar isso, não é? Olá, amigos Sejam bem-vindos a mais um Dá-me-Musica, Lajinha E agora vocês vão perguntar Oh, Lajinha, mas onde é que tu andas? É verdade Ando mesmo aqui pela França Nas terras francesas Na região de Paris E estamos precisamente na Universidade de Non Terre Em Paris O que é que eu estou aqui a fazer? Descobri que existe um português Que anda a ensinar o canto à lentejana Aqui aos franceses E a todos os estudantes desta escola Através de vários ateliês E através de vários programas Que este nosso português Tem para explicar e ensinar o canto à lentejana Vocês não acham isto interessante? Venham daí! É aqui, vamos Saúde! 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 Tudo bom? Ou canto à lentejana! Ou canto à lentejana! E ao lentejana! Então quer dizer Carlos que aqui nos teus ateliês tu recrias mesmo um ambiente, como era antigamente, o ambiente da taverna onde acontecia o canto. Isto hoje é uma noite de introdução da apresentação aqui na universidade e as primeiras noites são sempre assim, são a comer, a beber e depois cantamos, que é para as pessoas perceberem o lado social do canto além de jane. O canto além de jane vem de uma região e com essa região vem uma certa cultura e a primeira coisa que as pessoas faziam chegando à taberna depois de um dia de trabalho era sacar da busta dos restos do almoço e cortar aí com o canivete como a gente tem aqui, eles lá têm a navalha e depois quebramos aqui pão, não é como a gente diz, depois vamos cantando. E é isso, e é isso que vamos continuar aqui a fazer. Então fiquem aí desse lado que nós vamos continuar aqui a brindar aqui com o vinho alentejano. Vá lá, mais um brinde. Este é vinho francês. É mais chique, é chique. Saúde. Pronto, ó, é assim, Ricardo, lajinha, vamos fazer aqui uma coisinha, vamos fazer uma brincadeira, vamos cantar alentejano aqui em Paris um bocadinho com a gente. Vamos lá. Conheça da Romã. Conheça. Vai pela da Romã. Vamos a essa. Vamos a essa. Não vieste para fazer nada. Vamos lá. Uma introduçãozinha. Fui colher o mar, o mar. Estava madura no ramo, fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo. Estava madura no ramo, está lamadura no ramo, e o ramo caiu ao chão. Bem, e agora estamos aqui com a Ana, e a Ana é uma pessoa muito interessante, sobretudo porque ela é russa, e imaginei só vocês, ela canta, canta alentejano. Como é que é, como é que é, como é que é que é que eu não pode meio tempo, mas eu nunca cantei. Mas eu nunca cantei, cantei. E português, como é que aprendeste o português, foi através do canto? Mais ou menos? Através do Carlos. A primeira vez. Mas já foi 13 vezes no Alentejo. De todas as cidades de Portugal, Alentejo, eu adoro. Jantas muito... Acolhedoras. Acolhedoras. Generosas. Recebem bem, sentes bem no Alentejo. Sim, muito bem. Canto... É bonito. É bonito. Fala de coisas... De todas as pessoas. No nosso país. Nós temos também o canto polifônico. E falamos da terra, da história, da amor, da morte, de coisas eternas. E é isso que tu achas mais interessante? No canto. Sim. E agora já estamos aqui com o Melanie, que é uma descendente portuguesa, não é? Mas já vimos aqui em França desde sempre? Sim. Será? Que tiveste contato com o canto alentejano. Conta-me um bocadinho como é que foi essa experiência. Então, eu conheci o canto alentejano quando estava num concerto organizado pela Academia do Fado, que é uma associação sobre o Fado que se criou em Valcene, que estava a fazer então um concerto junto aos cantadores de Paris, de canto alentejano. Que é o projeto também aqui do nosso amigo, do Carlos. Exatamente. E então foi aí que eu conheci o canto alentejano. E gostei muito, e por acaso é engraçado porque eu não conhecia o canto alentejano, e agora pouco a pouco estou conhecendo este canto que é típico de Portugal e de Holentejo. Estou muito contente de conhecerem. O que é que tu achas mais engraçado? Exato. Mas o que é que tu achas mais engraçado? Porque ao fim e ao cabo, quando tiveres contato com os cantadores de Paris, tu disseste, ah, eu também vou gostar de fazer isto. Sim. O que é que achaste mais graça? É uma brincadeira que se faz com as vozes, a forma como é utilizada as vozes, achas mais graça a postura que os cantadores de canto, digamos assim, têm? Gostas do alentejo, ou nunca sequer foste ao alentejo, e achas mais graça o ato em si. Como é que isso funciona? Então, eu nem conhecia o canto alentejano e por acaso nunca fui ao alentejo, por enquanto. E estás convidada a ir ao alentejo. Ah, muito obrigada. Um prazer. E então, o que eu gostei muito foi a mistura das vozes, a intensidade... E a violência. Sim, as misturas das diferentes vozes, a intensidade do canto, que permite uma certa libertação das emoções e disso é que gosto muito, porque permite, de uma certa forma, exprimir-se e libertar-se das emoções e transmitir emoções igualmente. Exato. Hoje estás a participar aqui num ateliê, aqui nesta universidade, e tu vieste aqui participar neste ateliê, porquê? Tu tens a tua profissão, não é? Usas isso como descontração? Porquê é que participas? Quais é que são as tuas motivações, além de falar-te do canto? Sendo o luso-descendente, permite-me praticar a língua portuguesa, conhecer melhor a cultura portuguesa, e então encontrar pessoas, divertir-se, o que é... A partilha, não é? A partilha, sim, em grupo, e o que é engraçado é que aqui este canto aleijão está constituído por pessoas internacionais, e é interessante ver pessoas de outras culturas se interessarem pela cultura portuguesa. E tu, como luso-descendente, ficas contente por isso? Exatamente. De partilhar, de conhecer... Então, olha, viva Portugal! Então, gostado de conhecer este projeto do nosso amigo Carlos, vou pedir-vos sinceramente que deixem os vossos comentários, que façam muitas partilhas, nós queremos que isto chegue o mais longe possível, é também muito importante aqui para o Carlos e para os seus estudos e para o seu percurso na faculdade também, também do teu ateliê, o sucesso do teu ateliê também é muito importante para ti. Carlos, quero agradecer-te o facto de me teres recebido aqui desta forma espetacular, quero enviar um grande cumprimento muito especial para os cantadores de Paris, e que continue sempre com essa garra a defender aquilo que é português e a defender a nossa língua, que isso é uma coisa fundamental. Muito obrigado Ricardo, agradeço a todas as pessoas que estão aqui a assistir isto e a acompanhar este grande projeto, que é uma pessoa, mas para além de uma pessoa é um grande projeto, é tudo! E continue a apoiar músicos como ele, pessoas com uma ambição internacional, como estamos a ver, e de tentar aproximar coisas que se calhar não temos aqui na nossa aldeiazinha, não é? Então um grande beijinho para toda a gente, Ricardo, muito obrigado, grande abraço! Um abraço! Um abraço! O seu free ah E assim faz quem tem amor, e assim faz quem é leal, e assim faz quem não tem amor , e assim faz quem é leal, e assim faz quem não tem amor . E vai foizar em seu combalho a rua Com minha rua E o roxo não leva de um passeio Por onde quer E o roxo não leva de um passeio Por onde quer E é como um rapaz solteiro enquanto Não tem mulher E é como um rapaz solteiro enquanto Não tem mulher E é como um rapaz solteiro enquanto